Música Incide contribuição previdenciária patronal sobre adicional de insalubridade decide primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça em repetitivo Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1252 a primeira sessão do STJ fixou a seguinte tese Incide a contribuição previdenciária patronal sobre o adicional de insalubridade em razão da sua natureza remuneratória No julgamento, o relator ministro Herman Benjamin mencionou que a contribuição previdenciária devida pela empresa está prevista na Constituição Federal que também estabelece que os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios Já a Lei nº 8.212, de 1991, estabelece que a contribuição previdenciária a cargo da empresa é de 20% sobre o total das remunerações pagas durante o mês aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que prestem serviços O ministro Herman Benjamin observou ainda que se a verba trabalhista possuir natureza remuneratória destinando-se a retribuir o trabalho qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição O ministro lembrou que existe orientação pacífica das duas turmas de direito público do STJ que o respectivo adicional tem natureza remuneratória sujeitando-se à incidência da contribuição previdenciária patronal Desta forma, é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade Legenda Adriana Zanotto